Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu resolvi compartilhar com vocês a minha decisão de desistir da minha transição capilar e eu vim compartilhar aqui com vocês e espero muito que vocês gostem desse vídeo. Mas antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse vídeo eu vou pedir pra você se inscrever no canal lá embaixo, se por acaso você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e vem fazer parte da sua família que está crescendo cada vez mais. E deixa seu gostei aí embaixo pra mim também que eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo, compartilhando rotinas capilares, compartilhando a minha experiência aqui com vocês. Gente, eu estava na escola e eu resolvi gravar esse vídeo pra compartilhar com vocês. Na verdade eu nem ia compartilhar, eu ia compartilhar depois, ia mostrar pra vocês, mas aí eu resolvi compartilhar sim com vocês tudinho antes e depois. Eu resolvi compartilhar com vocês tudinho antes de fazer, antes de desistir da transição capilar e depois do processo da progressiva que eu ia fazer no meu cabelo. E aí eu vou mostrar pra vocês o resultado, eu resolvi compartilhar tudinho antes e depois. Como vocês sabem, faz três anos que eu comecei, né? Eu decidi que eu ia passar pela transição capilar. Não é a minha primeira transição capilar que eu faço. Já sou, acho que a terceira ou a quarta vez que eu passo pela transição capilar. Eu sempre passo transição capilar, o cabelo fica natural e eu volto a fazer progressiva e depois de novo. E daí eu senti a necessidade, resolvi, né? Não é que senti a necessidade, eu que resolvi me dar vontade de fazer a progressiva e deixar meu cabelo liso mesmo. Porque eu resolvi desistir da transição capilar. Porque ultimamente eu estou sempre usando meu cabelo sempre liso, né? Sempre eu estou finalizando ele liso. Faz muito tempo, faz um tempinho já que eu não estou finalizando ele cacheado. E eu, gente, a gente quando estuda sobre a nossa própria personalidade, quando a gente estuda, quando a gente se autoconhece, é muito interessante, é muito libertador assim. Por que que eu sempre busco o cabelo liso? Por causa da minha personalidade, né? Porque o cabelo liso, ele passa uma mensagem de acordo com a minha personalidade. Eu acho que por isso que meio que inconsciente eu já busco essa estrutura, essa finalização do cabelo liso por causa da minha personalidade. Eu sou fleumática e geralmente os fleumáticos, eles buscam estabilidade, né? Eles buscam estruturas mais estáveis. Então, a forma do cabelo liso passa essa mensagem, né? Então, talvez seja por isso que eu quero tanto. Eu sempre fico tanto finalizando o cabelo liso. Então, eu cheguei a essa conclusão e eu resolvi compartilhar aqui com vocês. Meu cabelo está assim amanhã. Eu agendei para fazer minha progressiva amanhã. Vou fazer minha progressiva amanhã e eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar antes, daqui a pouco eu vou soltar o cabelo para mostrar para vocês como que ele está. E eu vou mostrar para vocês depois que eu fizer a progressiva o resultado final. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, gravar essa introdução, compartilhando um pouquinho aqui com vocês. Porque eu estava na escola e falei, ah, vou compartilhar com elas. Então, eu mostrei para vocês um pouquinho das imagens das plantas, do céu, que representa bem isso, assim, né? A busca da gente pela estabilidade, pela harmonia. Então, quando eu pego meu cabelo liso e pego meu cabelo cacheado e finalizo ele liso, eu, na minha personalidade, estou buscando isso. E é muito interessante o autoconhecimento com relação a isso. Agora eu estou tomando meu chazinho aqui, gente. Então é isso, gente. Eu fiz um compartilhar com vocês hoje. E agora eu vou mostrar para vocês como meu cabelo está. E depois que eu mostrar meu cabelo para vocês, amanhã eu venho mostrar para vocês o resultado final da progressiva. Oi, gente. Vim mostrar para vocês. Acabei de fazer a chapinha no cabelo, né? Hoje é outro dia. Hoje já é... Ontem eu compartilhei com vocês, né? Que hoje eu iria fazer. E hoje eu fiz. Acabei de fazer a chapinha. Olha como que ficou. Ficou bem baixinho aqui a raiz. Vou virar atrás para mostrar para vocês como que ficou. O que vocês acharam, gente? Comenta aqui abaixo o que vocês acharam desse cabelo. O que vocês acharam dessa progressiva. Eu achei que ficou bem baixinho. Eu fiz mais para controlar aqui em cima, né? O frizz. Eu acho que ficou bem legal. Ficou bom. Ainda está com a progressiva. Quando eu faço o cabelo que fica com a progressiva, ele fica um pouquinho fosco, sabe? Fica sem brilho. E está bem, assim, um pouquinho pesado, sabe? Está bem pesado. Mas é normal, né? Quando a gente faz progressiva, isso é normal. E eu gostei porque deixou... Quando eu passo a mão assim, eu sinto que está bem baixinho a raiz. Como agora eu vou manter ele sempre liso, né? Como eu falei para vocês ontem, eu resolvi que agora eu vou manter ele liso. Até eu mudar de ideia de novo, né? Que eu já fiz um processo de transição de cabelo várias vezes. Eu faço a transição, depois eu volto à progressiva. Aí eu injono à progressiva, corto o cabelo, faço a transição de novo. E é sempre assim. Eu sempre vou... Eu não fico presa, sabe? Eu não estou presa nem ao cabelo cacheado e nem ao cabelo liso. Eu faço sempre quando eu tenho vontade. Então, eu estou com vontade de fazer. Como eu falei para vocês ontem, né? Eu acho que desde quando eu descobri meu temperamento, eu acho que é por isso que eu sempre fico variando entre cabelo cacheado e cabelo liso. Porque eu gosto do meu cabelo cacheado, mas também eu gosto quando eu finalizo ele liso. E isso eu acho que é devido ao meu temperamento, né? Que é o temperamento traumático que busca sempre a estabilidade. Que busca sempre linhas retas. Então, eu acho que é por isso, gente. Então, por enquanto, eu vou compartilhando aqui com vocês essa nova fase do meu cabelo. Então, cabelo em transição. Então, eu não vou mudar o título do... Que é um dos assuntos que eu abordo aqui no canal, que é cabelo em transição. Então, eu vou continuar cabelo em transição. Porque em qualquer momento eu posso mudar de vontade. Em qualquer momento eu posso mudar o cabelo se quiser fazer alguma transição. Então, sempre vai estar aí no canal esse título, né? Um dos temas que eu abordo, que é cabelo em transição. Por enquanto, vocês vão me ver agora sempre lisa e com babyliss. Mas eu também tenho aquele trionda, né? Quando eu tiver com saudades dos cachos, eu posso fazer também um trionda no cabelo. Então, é isso que eu vim compartilhar com vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.